Estão abertas as inscrições pela internet do curso à distância do sistema de condicionalidades do programa Bolsa Família. As vagas são destinadas aos gestores municipais e estaduais do programa e do Cade Único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que acompanham as famílias que descumpriram as condicionalidades. Também podem participar coordenadores de áreas como saúde, educação e assistência social dos governos municipais e estaduais. As inscrições podem ser feitas no espaço de ensino à distância do site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quem já tem o cadastro, basta digitar o login e a senha, escolher o curso e iniciar os estudos. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto